Olá! A partir de amanhã até o dia 6 de junho, a TVE vai exibir 12 documentários e 4 minisséries. E todas essas produções são gaúchas e inéditas, realizadas através do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. As temáticas são variadas e percorrem diferentes locações aqui do estado. E nós recebemos no estúdio os realizadores Matheus Monbelli, Tatiana Sager e Karine Emerich, eles que vão ter as suas produções exibidas aqui esta semana, a partir das 8 horas da noite de amanhã. E também a Cristiane Rec, que é uma das responsáveis por essa programação aqui na TVE. Olá, tudo bem? Que legal receber vocês aqui num momento tão bacana, né? dessa parceria entre a produção independente, a Secretaria da Cultura e a TVE para exibir, então, todo esse material que, enfim, a gente estava falando em temáticas variadas. Mas eu começo te perguntando, Matheus, sobre essa parceria, né? Esse espaço de visibilidade da produção independente através de uma emissora pública como a TVE. Como é que tu vê, então, esse espaço? É importantíssimo, né? A gente... Eu até estava pensando antes, se a gente não tivesse esse espaço aqui no FAC, como que a gente ia contar essas histórias, né? Que outro incentivo, de repente, que a gente ia ter? Porque isso é um assunto, assim, muito aqui, gaúchos mesmo, né? Do Rio Grande do Sul. E que a gente tinha vontade de contar, por exemplo, no meu caso, né? Que é os churrasqueiros de Nova Bressa. E em que outro local que eu, de repente, ia conseguir fazer essa produção, assim, desse jeito, né? E, assim, que se interessassem dessa maneira por ele. Então, eu fiquei muito satisfeito, né? Por poder realizar esse filme, que fazia muito tempo que eu pensava em fazer. Então, para mim, foi ótimo. Tatiana, tem essa questão que o FAC, né? Ele trabalha com um incentivo, com um recurso direto, né? Quer dizer, não tem que captar, você recebe um valor determinado. Foi quanto, no caso de vocês, no edital de vocês? É, 40 mil. 40 mil. Para realizar o documentário, né? Então, eu acho que também isso dá uma liberdade, né? Opa, tal, é um recurso determinado, mas, no entanto, não precisa sair no mercado buscando quem é que vai patrocinar, afinal, né? Pois é, eu acho que é um... Claro, é difícil fazer com 40 mil também uma produção legal de documentário. Ela fica, ela se torna mais fácil mesmo de, pelo menos, iniciar esse projeto, né? E contratar técnicos. E, normalmente, o documentário, tu fica, tu já pesquisa muito tempo antes e trabalha com muita informação. Então, mas eu acho que é bem interessante, bem... E, como ele disse, a gente, se não tivesse esse espaço, que o próprio Estado dá muitos temas, como o meu, por exemplo, que é presídio central, é uma coisa que ninguém quer se envolver, ninguém quer patrocinar, ninguém patrocinaria um filme desses, né? Se não fosse o próprio Estado que desse esse incentivo para que a gente mostrasse realidades, realidades aqui do Estado, realidades... Enfim, Karine, e para vocês? Eu acredito, assim, que poder experimentar a linguagem, ter oportunidade de contar histórias com o nosso sotaque, com personagens daqui, e relacionando isso com eventos ou com acontecimentos de importância, permite que a gente sonhe em ter mais editais como esse, né? Que agora exibe 12 documentários, é um edital de 2012, tem outro aberto agora, que está sendo avaliado novos projetos, e a gente precisa poder financiar a produção independente, principalmente num canal público, né? Onde a gente consegue fazer um exercício, o valor, no caso, contribui para que a equipe se envolva e tenha um resultado diversificado, sabe? São 12 projetos, 12 produtoras, 12 histórias diferenciadas que vão agora ter um canal de exibição, né? Vão chegar ao público, porque a gente, quando produz, a gente quer falar para alguém. E poder ter essa parceria, produção independente, financiamento público e televisão pública exibindo, é fundamental para que o Rio Grande do Sul consiga consolidar o seu espaço na produção independente brasileira de conteúdo, né? Com qualidade e com compromisso com os produtores daqui. Cris, pois é, esse FAC de 2012, né? Ele contempla, então, uma série de documentários, que é o Documenta Rio Grande, e também uma série de minisséries, que chama Histórias do Sul, né? Isso. É importante lembrar, assim, que está acontecendo agora uma certa retomada por parte do Governo do Estado de financiamento para a parte da cultura, né? A gente passou por um intervalo, assim, de vários anos sem praticamente nenhum incentivo da parte do Governo do Estado. E esse edital que a gente está participando, que o pessoal está participando do Polo do Audiovisual, faz parte do edital maior do FAC, né? O Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado. Então, esse edital de 2012, né? Ele, assim, permitiu que não existe um direcionamento de temas, todos os temas são livres, isso é importante ressaltar, né? E estão tendo esse espaço para exibir na televisão pública. Tem um novo edital agora, que está em andamento, em avaliação, então, em breve a gente vai ter mais produções de documentários e séries também dentro daqui da programação da TVE. E é importante, só aproveitando o gancho da Cris, assim, essa continuidade dos editais, sabe? Porque isso faz com que os produtores se motivem a escrever os seus projetos, a formularem e pesquisarem e adequarem até os conteúdos para a televisão local, sabe? E poder incentivar quem está fora da televisão para produzir, eu acho que enriquece o conteúdo que a televisão já traz, sabe? Acrescenta olhares diferenciados, então, a TVE é uma parceira que tem que seguir investindo nisso. A gente estava pensando sobre a importância desse espaço, né? Para os realizadores independentes, mas tem também a importância para nós, né, Cris? É, tem uma questão importante, assim, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma tradição, de alguns anos, de se produzir muito cinema, né, audiovisual voltado para as telas. Então, agora, com a lei, que é uma lei federal, a lei 12485, que é a lei do cabo, que obriga, de certa forma, que exista uma cota de conteúdo nacional dentro da programação de televisão por assinatura, isso está abrindo espaço e mercado para que se tenha mais produtos independentes, de produtoras brasileiras independentes na televisão brasileira. Então, está movimentando mais esse mercado. Então, é importante que a gente tenha cada vez mais janelas para exibir, então, esse conteúdo, né, e que fomente essa produção, porque é uma produção que gira mais, assim. Ela tem mais frequência de trabalho, né, diferente de um filme que a gente, às vezes, passa dois, três anos para preparar um longa-metragem. Então, a televisão, produzir em série ou produzir conteúdo para a televisão, e tem uma outra dinâmica. E é importante que, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente também esteja integrado com essa nova dinâmica que vem aparecido nacionalmente. Pois é, em 2012, esse edital Rio Grande do Sul, Polo Audiovisual, Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, ele destinou 1 milhão 260 mil às produtoras locais. E agora, em 2013, o Fundo de Apoio à Cultura vai financiar projetos que somam 10 milhões. Quer dizer, é uma grana que não estava no mercado, né? É, acho que você fomenta muito o mercado, né? Tipo, a cada filme que você vai fazer, tem bastante gente que trabalha contigo, né? E é importantíssimo. Foram 12 documentários, né, que foram feitos agora. A gente passou muito tempo sem ter esse incentivo, eu acho. E agora, a gente tendo isso, eu acho que o pessoal está com sede, né? De produzir coisas e, claro, comparado com... Por causa desse atraso, eu acho que o Rio Grande do Sul, assim, deu realmente uma estacionada, né? A gente sabe disso no audiovisual, no cinema, documentário, enfim. Comparado com, claro, Rio e São Paulo nem se fala, mas, assim, Pernambuco, né? Que é um estado que soltou lá na frente e que faz filmes, longas metragens muito importantes, né? Os melhores, assim, têm saído de lá, né? Os mais importantes, assim... Eles conseguem ter recurso para financiar isso com uma certa constância, né? Todo ano eles têm um edital lá de 10, 12 milhões, né? Só para o audiovisual. Só para o audiovisual, que engloba a televisão, engloba a longa, engloba a preparação de projeto de longa, né? Aqui, realmente, a gente ficou muito tempo atrasado, né? E agora está, aos poucos, retomando essa produção, né? A gente, o pessoal dá, os realizadores estão se conectando mais também com esses editais da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um investimento importante, né? Para a televisão, principalmente, mas também para o cinema. Então, aos poucos, a gente está tentando retomar o que, até uns 15, 20 anos atrás, era o terceiro polo realizador de audiovisual do Brasil. E hoje não é mais, né? A gente está tentando, aos pouquinhos, então, recuperar. A gente perdeu esse espaço. E até as equipes também, né? Aos poucos, muita gente foi indo morar em Rio e São Paulo. Então, hoje, para você retomar esse movimento de ter equipes disponíveis, né? E de ter bastante gente podendo trabalhar e se dedicar a isso, é um tempo que se leva. A legislação brasileira também mudou, né? A Cris falou dessa questão da lei das cotas de produção independente. A gente viveu no Brasil durante muitos anos afogado por uma grande empresa que detinha a produção, apesar de ser considerada das melhores televisões do mundo. No Brasil, a produção independente para a televisão ainda é muito incipiente. E é uma cadeia produtiva que, se não for incentivada por editais federais, estaduais e mesmo municipais, ela não se desenvolve. Porque custa escrever um projeto. As produtoras se envolvem meses, muitas vezes, numa pesquisa, em adaptar aquele conteúdo ao formato de edital que se abre, né? A Orçá envolve, muitas vezes, não só o diretor, mas o roteirista, o pesquisador, o montador. Forma-se aquela equipe para conceber um projeto sem incentivo nenhum. É um investimento do produtor independente para conseguir ter projetos com qualidade para concorrer nesses editais, né? Porque, por outro lado também, é essa questão de se conseguir, se coloca numa lei federal ou estadual. E depois você tem que sair, o produtor tem que sair em busca de dinheiro, porque você não tem como fazer... E o produtor, o produtor, o cineasta, ele não deveria estar fazendo isso. Isso deveria ser um fomento do Estado para que se alimentasse a cultura e a identidade cultural do seu povo, né? Porque, se não, a gente fica o quê? Trazendo coisas de fora, vivendo uma cultura que não é nossa, em função dessa falta de sensibilidade quase do poder público, né? Que acaba tirando esse espaço do próprio... E o FAC é justamente isso, né? O FAC é um recurso que é uma parte do recurso da Lei de Incentivo à Cultura, da LIC, que vai direto para esse fundo de apoio. Então, ele é um recurso que vai direto para o produtor. Quando o pessoal é selecionado no edital do FAC, ele recebe a verba direto, depois tem uma prestação de contas e a entrega do produto. Mas ele não precisa, ao contrário da Lei de Incentivo à Cultura, sair atrás de captar o recurso, né? Então, já é uma facilidade para realizar. Pois é, isso eu acho que é uma das coisas que aconteceu, que é como acontece em Pernambuco, que tem esse dinheiro próprio para colocar dentro de produções que se fazem. Por que o cinema de lá cresceu tanto? Porque realmente está tendo esse incentivo. Aqui no Rio Grande do Sul se teve há bastante tempo o RGE, né? A gente tinha aquele edital que dava um milhão, né? Eram três milhões? O prêmio RGE era um milhão para cada longa, né? Então, agora, pensem bem, um milhão e duzentos, a TVE está conseguindo produzir, receber dos produtores independentes 12 documentários e quatro minisséries, sendo que três são de ficção, né? Então, é um exercício que o mercado pode fazer até de experimentação de linguagem, sabe? Experimentação, exatamente. De novos formatos para a televisão. Porque se não houver um canal para a gente testar a recepção disso, nós aqui vamos ficar só idealizando e não vamos ter a ferição do retorno que o nosso produto tem, né? Karine, Tatiana, Matheus, Cris, a gente vai fazer um breve intervalo. E daí, no próximo bloco, nós vamos conhecer, então, esses três documentários e mais um documentário de Pelotas que estreiam, então, esta semana aqui na faixa das 8 horas da noite da TVE. É um instante só, nós já voltamos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.